A vida impõe escolha, não só nessa escolha superior, que representa o futuro da nossa própria nação, mas nas vossas vidas particulares. Eu tenho visto exemplos dos nossos pais. O filho está a estudar, eu quero que o meu filho seja médico, mas pode ser que ele não consiga. E você obriga o filho, apesar que é médico, ele está no segundo ano, já começa a pôr as batas de primeiro, você fica médico, você fica médico. Ele não consegue ser médico. Primeiro, porque não quer ser médico. Segundo, não tem vocação para ser médico. Terceiro, talvez não consegue. Esse homem é um homem frustrado, ou não? Vai lutar do décimo segundo ano, não pode ir para adiante porque não pode ser médico. Por que que não lhe deixa ele fazer a escolha? Ele deve. Não é verdade? Porque depois você é o pai e você morre. A tua alegria é só ter ajudado a tua filha e o teu filho a ser alguém. Mas se você lhe obriga a uma escolha que ele não consegue levar por diante, fica um homem frustrado. De igual modo. Você não é raparigas, você não é rapazes. Estão na bela idade. Como já vos disse, em julho terminou, vamos todos palmilhar o país e passarmos a mensagem. Você gosta do José, gostas do Jó, gostas do Nelito, que é mais saber qual é o nome. Mas a tua amiga diz, é para aquele de você. E você diz, não, ele é mesmo feio quando estás com a tua amiga. Mas quando vai sozinha, esmalândra. Eu gosto do indivíduo. E basta-me dizer que o homem é feio. Mas por causa da pressão todos os dias, aquele é feio, aquele é feio, aquele é feio. Também termina por dizer, pronto, encontras o tal Jó e diz, não, epa, eu gostava de ti. Mas, mas que, mas, e começas a mexer, mas, 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 mas a vida é tua. Você que tem de escolher com quem você vai viver, porque é que vas a ouvir a tua amiga que está a dizer. Estás a compreender? A vida impõe escolhas. E os indivíduos que souberam escolher, porque toda escolha impõe, subsequentemente, uma responsabilidade. Vocês têm 16 anos, vocês têm 18 anos, nós temos 56, 57 anos. A Angola é nossa, mas a Angola é mais vossa do que nossa. Nós queremos determinar uma Angola onde vocês vão viver bem. Vocês não podem ir, ser escravos do MPL. Como é que o MPL, pode dizer o país, o Eduardo Santos, nasceu a jogar a bola na rua da Sanzal do Sambizanga, depois foi para Santo Meio, depois voltou para Sambizanga, nunca mais visitou uma outra província, não conhece Angola, não conhece. Onde é que ele viveu em Angola? Ele está a confundir Sambizanga com Angola. E não é verdade. Mas nós, com os nossos próprios pés, andamos da fronteira da Dâmbia, percorremos todo o leste. Estamos a falar coisas sérias. Vocês das mães, vocês dos pais, não peguem coisas que não prestam. Coisas pequenas, a Messibala, a Messibala. Mas você vai para onde? A escolha é só entre a Unipa e o MPL. E você, por causa de alguma coisa que aconteceu a ti ou a tua família, você hipoteca o futuro de uma nação. Estamos a perguntar, por causa de alguma coisa que aconteceu a ti ou a tua família, você hipoteca o futuro de uma nação. Não é verdade. A vida para indivíduos e a vida para as coletividades e, sobretudo, a vida para as nações, a alturas que se impõem necessariamente uma escolha. Eu acса de uma escolha, que como tudo, a vida para as coletivas semplêcada. Eu acコarei vocês um한 Kid yendo uma aliança, eu acabei de ver o carro com 500 milha. Eu acabei de ver ele,ode para as solutions querem. Eu acabei de ver ele. Eu acabei de ver ele agora. Eu acabei de ver ele agora. Eu acabei de ver ele agora. O que é o que é o que é? e aí e aí e aí e aí e aí E o macusuale, e o shitale, e o mbololuale Olandona ngotundamu Paiugundayongu ile Na uanguimu antige uanguimu antituende poncho muanteru Banjo chipope change ya Banjo nangandakopile monyi ni ya Banjaya hamo koku atene ni oku nona Na uanguimu yoku nonisa Siti ndawa none ni olemuele Pachame ngeda muanteru Momondawandele muanteru Olemuele wanorele Osange mogu tingu Olande muanangaiwa Ocalande muayua Me kondomu leunua nona Otonamua sanjuka Aya chogu Aya chogu Na vida há um momento em que você tem de fazer a escolha Estava com o mireleve? O outro não faça por ti a escolha Faça tu a escolha com você mesmo E é assim Que na hora que vai se aproximar Para os angolanos É preciso fazer uma escolha Definitiva A escolha é definitiva Não há duas vezes No momento em que você pegou o papel E colocou a sua cruz É pra ti É pra os seus filhos É pra o futuro Não diga Amém? Então é pra os seus filhos É pra eles Estava com o mireleve? Estava com o mireleve? Não diga medo do passado. Por favor, vamos ensinar como a ser, ser o ser, ter confiança, aceitar o sacrifício. E neste percurso árduo, vocês também cometeram muitos erros. Também, a direção do partido, que na primeira guerra, vivia numa zona homogénea, porque os tiocos, os caluchazes, os cangalas, etc., quase que pertencem ao mesmo grande grupo étnico. É onde nós aprendemos e forjamos as nossas primeiras armas de combate. Mas para esta guerra, vieram de muita parte. Vieram de Cabinda, vieram de Malange, vieram de Luanda, vieram de Lubito, também nós, para aprendermos, conduzir-vos em número, em quantidade e, sobretudo, na forma heterogénea que sois, a direção também cometeu erros. Está disposta a discutir os erros. Não há nada para esconder. Como vocês têm de aceitar, e para aprenderem a combater, vocês cometerão erros. E também nós estamos dispostos a expor os erros. Mas nós também, para vos conduzirmos, para aprendermos a vos ensinar o que lutar, o que se convencer, o que ter fé, nós também cometemos os erros. Mas também estamos dispostos que vocês expõem os erros. Mas haverá um momento em que teremos de passar os erros para o passado. Teremos de passar os erros para o passado. todos para o passado. Os vossos e os nossos para o passado. E fazermos do presente, na hora que for determinado o presente, uma alavanca para o futuro. Nós não podemos fazer do passado. Nós não podemos fazer do passado uma alavanca para o futuro. Não é possível. Não existe na história da humanidade. O passado tem de ser discutido e passado para a retaguarda. E fazermos do presente, a alavanca para o futuro. Está entendido? Está entendido? Está entendido? É?